Bem, foram três menores que foram trazidos na tarde dessa terça-feira aqui para o primeiro distrito do plantão policial do bairro Alto. Estou aqui com o soldado César, que participou dessa operação de apreensão desses menores. São dois menores com 16 anos, um com 17, e os três moradores do Jardim Itália com uma longa passagem, uma ficha corrida de delitos, né, soldado? Positivo, Esteves. São jovens que estão na prática do crime já há algum tempo. Dois deles pelo crime de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas. E um outro por furto de veículos. Esse do furto de veículos já é identificado em duas ocorrências envolvendo a polícia militar e outras que já está sendo investigada pela polícia civil também. A vara da infância e juventude expediu esses mandatos de prisão e a polícia militar se incumbiu de cumpri-los aí. E obtivemos êxito em capturar essas três partes que estão no DP agora à disposição do delegado de polícia. Agora a gente percebe, pelo semblante deles, que eles não estão muito preocupados, não, né? Acho que a mãe e os familiares estão mais preocupados que eles, né? Não, com certeza. Infelizmente a juventude anda meio despreocupada com esse tipo de coisa. É uma coisa que a gente nota já há algum tempo. Falta de educação, falta de berço, algumas coisas podem influenciar nisso daí. E a sensação de que podem tudo, né? E a punição não vem, mas ela demora, mas vem, né? Não é assim que a polícia sai prendendo. Tem que ter o mandado de prisão, pelo fato de serem menores, né? E foi o que ocorreu hoje, né? Com certeza. É um trabalho demorado, né? Por se tratar de menores. Muitas vezes eles têm que incorrer em vários delitos para que seja expedido esse mandado de busca e apreensão. Mas acaba, a punição acaba chegando, né? E não é uma realidade muito boa que eles encontram na Fundação Casa, porque eles estão privados da liberdade e coisa e tal. Alguns, quando saem de lá, acabam deixando a prática de crime de lado. Mas muitos deles retomam a prática de crimes e apreendem mais ainda, cometem delitos mais graves. Agora, o que é de assustar, né? São dois menores de 16 anos no tráfico de drogas, né? Que futuro esperar para jovens que fazem essa prática de crime, né? Com certeza. E fica um alerta para os pais, né, Esteves? Porque, veja bem, a criminalidade, ele acaba adotando essas crianças, na verdade, esses adolescentes, pré-adolescentes, justamente por conta da punição. Não é uma punição extensa. Quando ele atinge a maioridade, não aparece nada nos antecedentes criminais deles. Então, fica cômodo para o crime adotar essas crianças para o cometimento, principalmente, do tráfico de drogas. Parabéns pelo trabalho aí e transmito aos demais da equipe. Muito obrigado.